No vídeo de hoje eu vou testar com vocês esse batom holográfico que eu perguntei lá no meu Instagram se vocês queriam que eu testasse e como vocês responderam positivamente vim aqui trazer esse vídeo pra vocês Oi você, eu sou a Erika Gabriele e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Como é um vídeo de primeiras impressões, o produto ainda tá embaladinho então eu vou abrir aqui com vocês pra vocês verem que eu tô testando de verdade pela primeira vez Então ó, tô abrindo aqui o produto Então vamos lá Esse batom, na verdade um gloss labial holográfico é da Dylos, da linha Deusas do Mar e essa cor se chama Brilho de Íris Bom, essa coleção é um lançamento da Dylos, lançou aí em fevereiro de 2018 e eles disseram que seria uma edição limitada ou seja, muito em breve pode ser que saia das lojas Eu comprei esse daqui na Ikeza que eu paguei em torno de 20 reais A coleção Deusas do Mar da Dylos possui três cores, né? Essa daqui é somente uma delas porém foi a que mais me chamou a atenção Na verdade foi a que mais chamou a atenção da minha mãe porque foi ela quem me deu Ele é meio branquinho, tem o fundo que lembra mais o holográfico que é meio lilás, com azul, com roxo, enfim Os outros tons são puxados mais pro roxo e mais pro rosa Eu vou deixar aqui na tela pra vocês darem uma olhada Bom, então chega de falar, eu quero testar se isso daqui funciona mesmo Então eu vou tirar aqui esse batom que eu tô e eu já apareço aqui pra gente testar Eu já tirei meu batom, então antes de tudo eu vou testar ele sozinho Sem nada embaixo, só pra ver como é que fica a cor Então vamos lá, tô abrindo pela primeira vez Olha que legal, o pincel ele é bem diferente Ele é transparente, olha só Achei bem legal, vamos lá Vou pegar aqui um espelhinho Vamos lá Meu Deus Nossa Tem um cheirinho muito gostoso Lembra Eu não sei o que que lembra Lembra um pouquinho maquiagem de criança Mas é gostosinho, tem um cheiro tipo de Não é tutti frutti Cheiro de chiclete, já sei, cheiro de chiclete É gostosinho Mas vamos lá Bom, eu já apliquei aqui o gloss Aparentemente ele é bem bonito, só ele Ele tem aqui, ó, um fundo meio lilás Meio roxo Mas eu acho que o efeito dele pode ficar bem melhor com o batom embaixo Não sei Ele não é pegajoso É gostosinho Outra coisa que eu notei é que ele não é difícil de aplicar Ele desliza fácil Ele não é pegajoso, né, em si Já falei isso, mas é bom sempre reforçar Bom, até o presente momento gostei Mas agora vamos testar com o batom por baixo, né Como ele tem um fundo roxo Eu vou testar com o batom roxo embaixo Batom mate Eu vou lá passar e é o que eu já apareço pra vocês Já apliquei aqui o batom roxo Então vamos testar se esse gloss holográfico funciona por cima do batom Então olha só a diferença do de cima com o de baixo que foi que eu apliquei O pincel ele ficou bem sujinho, olha só Eu acho que não é uma boa ideia misturar assim Mas nada que um lencinho demaquilante não ajude a limpar o pincel depois Mas eu não sei se ficou muito bom não Sei lá Acho que ele ficou um roxo diferente Acho que perdeu um pouco do efeito holográfico, sabe? Porque o holográfico já tem um fundo meio lilás, né? Não sei se foi uma boa ideia testar no batom roxo Não sei, vocês gostaram? Eu não muito Mas como a gente é brasileira e não desiste nunca Eu vou tentar com outra cor de batom Vou tentar um vermelho Será que rola? Não sei, vamos ver Pronto, já apliquei o batom vermelho E agora vamos testar com o gloss holográfico Bom Não sei se eu vi diferença também Eu acho que esse gloss sozinho Ele fica muito mais legal Fica com o efeito holográfico sozinho Do que com o batom embaixo Não sei, gente Não tô gostando de misturar com o batom, não Bom, eu vou testar com uma última cor Que é um nude Vamos ver se dessa vez fica legal Esse aqui ficou mais ou menos Mas parece que eu passei só um gloss por cima Não ficou holográfico Não sei Não tô gostando Passei aqui um nude Minha boca tá com o fundo meio rosado Por conta dos batons que eu passei antes Mas vamos ver como que fica agora Hummm Melhor Eu acho, né Eu acho que quanto mais produto Você conseguir Depositar Mais o efeito fica Sabe Ó Esse aqui eu já consigo ver Assim Na luz De relance Assim Que tá holográfico Vou chegar mais perto Aqui pra vocês verem Eu acho que agora eu consigo ver O efeito holográfico Embora Não sei se eu tenha curtido muito Tipo Não sei se eu sairia assim na rua Acho que Um evento Uma festa Não sei É diferente É bem diferente Mas eu gostei mais do nude Acho que deu pra perceber mais O efeito holográfico Acho que na luz Assim Bate mais o efeito Gostei Pronto Voltei Eu passei aqui agora Só o gloss Não tem nenhum batom por baixo E Confesso que eu prefiro ele assim Sozinho Acho que dá pra ver o efeito holográfico Dá pra ver Aquele fundo Meio arrocheado Gostei bastante dele sozinho Ele fica bem confortável na boca Não é um gloss que incomoda Como vocês puderam notar Nos testes anteriores É O batom Que fica por baixo Ele acaba vazando Aqui no aplicador Mas é normal né gente Acho que acaba misturando Com produto líquido A cor vai ceder em algum momento Mas eu gostei bastante Mesmo de verdade Dailos Parabéns pelo lançamento Eu achei muito legal Muito divertido Acho que se fizer uma maquiagem Bem basicona Colocar só os cílios Poxi Passar esse batom Fica bem legal Acho que dá pra ir Em festas Fazer fotos diferentes Sair com as amigas É bem legal Gostei mesmo De verdade Então só pra reforçar A cor que eu tecei aqui com vocês Foi a Brilho de Iris Número 6 Da Dailos E eu espero que você tenha gostado De testar esse produto aqui comigo Deixa o like Se você gostou do vídeo Deixa um comentário também E se você não é inscrito Já se inscreve aqui no canal E se você já é inscrito Meu muito obrigada É sempre um prazer Ter a sua companhia aqui Um beijo E até o próximo vídeo Gente Eu tava quase esquecendo Eu vou deixar aqui na descrição O link pro meu blog Lá eu vou deixar mais informações Sobre esse batom da Dailos Onde comprar Mais impressões Que eu tive depois Enfim Vai tá tudo completinho no blog Então acessem E eu aguardo a sua visita Beijinho E agora tchau de verdade